Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! E se tem alguma coisa que dá assunto no mercado financeiro é o cartão. Sabia que tem uma modalidade que tá com mudanças? É o cartão de alimentação e refeição, os famosos VA e VR. Sim, tem novidades no programa de alimentação do trabalhador. Agora os trabalhadores terão uma nova flexibilidade à disposição. Eles vão ter o poder de decidir como utilizar os benefícios do VA e do VR graças à portabilidade. E tudo isso de forma gratuita. Isso significa que você vai poder escolher como usar esses benefícios de acordo com as suas próprias necessidades e preferências. Outra coisa legal é que isso vai melhorar a interoperabilidade também. Ou seja, o cartão de VA e VR vai poder passar em qualquer maquininha. Nada de ter que ouvir que o seu cartão não é aceito naquele estabelecimento. Isso sim é o sonho de qualquer trabalhador, né? Mas ó, alguns benefícios como pontuações e cashback não são autorizados, tá? E por que essa mudança tá acontecendo? Tanto pra estimular a pressão competitiva no setor, quanto pra oferecer uma melhor interoperabilidade do sistema com a expectativa de redução das taxas. O decreto foi assinado em agosto de 2023, mas deve ter maiores desdobramentos pra 2024. Vamos acompanhar. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente tá aqui pra te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E pra pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral pra que você não precise esperar o ano inteiro pra saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Obrigado.